Eu queria só complementar que isso tudo que o Nésio falou é verdade e é por aí mesmo. Mas tem que também ter acesso à complexidade, a consultas de especialidade, exames e internações. Então tem que haver um negócio que a gente tem uma dificuldade imensa para fazer, chama-se regular o acesso à média e alta complexidade. Isso é fundamental, que é o grande problema da atenção médica privada. A atenção médica privada não tem porta de entrada e o acesso é livre no secundário e terciário, o que faz com que você tenha uma medicina muito cara e pouco resolutiva, que não resolve aqueles problemas que eu disse que nós temos que resolver. Então, ter acesso regulado é um dos grandes desafios do SUS junto com o financiamento.